Fala aí, rapaziada! Vou passar uma dica que massa pra você que toca guitarra como se fosse um violão, que não sabe fazer outros tipos de acordes, se não aqueles dos de agrão. Beleza? Se você se identifica com isso, mete o like aí. Se você não se identifica com isso, se você já consegue fazer acordes sem ficar preso, dá o like aí também pra fortalecer e compartilha esse vídeo com aquele guitarrista que não manja. Ok? Porque eu vou ajudar até esse cara. Fechou? Vou fazer manjar aquele guitarrista que não manja, sacou a parada? Vamos lá! Você tem que pensar no seguinte. Os acordes... Que geralmente a gente faz no violão, a gente usa todas as cordes, certo? A gente sempre toca com todas as cordes. A guitarra é um instrumento muito mais sensível do que o violão. Outra coisa. O violão, quanto mais gordo for o som, quanto mais som de cordes tiver, melhor. A guitarra é o contrário. Quanto menos quantidade de nota, na maioria das vezes, melhor. Porque muitas vezes a gente usa guitarra com drive, ela é naturalmente mais sensível, sai mais ruído, certo? Então, você tocar guitarra com acordes cheios, com acordes de muitas notas... Lembrando que a diferença é que tem acorde de nota, tá? Nota é quando eu toco uma corda só. Isso é uma nota. Isso aqui é um acorde, não é uma nota. Porque aqui a gente tem várias notas, ó. Perceba o tanto de nota que tem, certo? E aí, qual é a diferença principal? Na guitarra, você vai tocar acordes com poucas notas, às vezes apenas duas notas. Por exemplo, no violão, a gente tocaria um mi maior assim, certo? Ou então aqui, ou então aqui, na guitarra, você pode tocar só essas duas aqui, ó. Parece que tá meio desafinado. É, tava um pouco desafinado, mas beleza. Beleza? Então aqui seria um mi já, ó. Mi já. Aqui já seria um mi, ó. Ou seja, na guitarra, você não precisa tocar todas as notas do acorde. Você pode escolher duas notas do acorde. Você pode escolher três notas do acorde. Você pode também escolher quatro notas do acorde. Mas entenda que você não é obrigado a tocar o acorde cheio. Ok? Você precisa criar arranjos e você vai usar as notas pra criar, pra enfeitar, pra colorir a música. Esse é o pensamento. Então, por exemplo, temos uma música... Vamos supor que temos uma música aí, que a base dela é si menor. É, si menor. Lá. Sol. E mi menor. Não faz de se fazer isso. Você poderia fazer, na hora do si menor, você pode fazer só isso aqui, ó. Isso aqui já é um limpo si menor, ó. Eu tô puxando aqui pra quinta do acorde, ó. Tá vendo aqui, ó. Aqui tá o acorde completo. E eu tô usando só essas duas notas. Essa e essa. Ao invés de... Eu poderia fazer também só a tônica e quinta aqui, ó. Ao invés de... Você escolhe como você quer. Sacou? Depois o Lá. Pode ser um Lá aqui. 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 Depende da sonoridade que você quer. Aqui, ó. Tônica e terça. Entendeu a ideia? Entendeu a dica? Outro tipo de acorde que a gente faz muito tem os Power Accord, certo? Geralmente, eu, quando tava começando, saí daqueles acordes de bolachão pros Power Accord, né? Ao invés de fazer esse sol, fazia sempre, sempre, sempre esse sol. Ao invés de fazer esse ré, fazia sempre esse ré, certo? Só que tem outras formas de fazer, não precisa ficar só nisso. Posso fazer o sol aqui, ó. Aqui eu tenho o sol com quinta, ó. Sol, a quinta e o próprio sol, né? Aqui eu tenho as mesmas notas, ó. O sol, a quinta, que é ré. E o sol. Na hora do dó. Tem esse dó aqui. Mas posso fazer ele aqui também, ó. Olha que troca legal do sol pro dó, por exemplo. Sol. Dó. Só tirar esse dedo. E pôr a pestana aqui. Sol. Dó. Dó. Ok? Na guitarra pop também, a gente nunca vai ritmar. Quer dizer, nunca não, né? Mas muito raramente a gente vai ficar ritmando. Não. Muitas vezes vai ser só pra baixo aqui, ó. Tocando, ó. Só essas duas notas, ó. E um ré. Tenho esse ré. Tenho esse ré. Tenho esse ré. Esse aqui é um ré também, ó. O ré. E a quinta dele, o lá aqui, ó. Sacou? Então é isso. Dá uma treinada nessas ideias. Assiste o vídeo de novo, se for preciso. E faz o possível, pra hoje ainda, você pegando essa guitarra e praticar essas ideias que você aprendeu. Pega algumas músicas aí que você gosta. Pega aí no YouTube, no Spotify. E toque os acordes de formas diferentes. Tentando fazer os arranjos em cima dos acordes. Quando você vê lá que tem um lá menor, aí vai você fazer esse lá menor. Ou então esse lá com quinta. Tenta criar alguma coisinha. Ok? Isso aqui tudo pode ser considerado um lá menor, porque eu tô usando notas do lá menor. Tá aqui o lá menor? Bom, tô usando aqui, ó. Ok? E brinca. Você pode usar também intervalos de acordo com o campo harmônico, beleza? E por aí vai. Se você quiser aprender do zero tudo o que eu sei de música, seja meu aluno. O link vai estar na descrição. Aproveite que o curso completo, durante um ano, com acompanhamento, ele tá de R$497,00. Dá pra parcelar em 12 vezes de R$49,00. Que ficaria barato. Certo? R$49,00 por mês. Porém, ele tá com descontão aí, cara. Ao invés de você pagar esse valor, R$197,00. E se você parcelar, R$19,00 por mês. O link tá na descrição. Te prometo, te garanto que eu vou te transformar num músico de nível profissional, tá? Principalmente se você é aquele cara que tem mais dificuldade. Se você é aquele cara que falta agilidade técnica. Às vezes uma coisa simples você não consegue fazer. Ou então, às vezes, te faltam algumas coisas, alguns conhecimentos. E isso te trava muito. O fato é que se você se tornar meu aluno, a sua evolução vai ser rápida. E eu me responsabilizo por isso. Eu vou te entregar todo o caminho. Tudo que você vai precisar fazer é cumprir o passo a passo. Fechou? Então é nóis. Tamo junto. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Me segue no Instagram. E é só o começo.